Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, com um convidado especial. Teve um vídeo aí, os dois últimos vídeos. No primeiro vídeo do ano que eu passei aqui no canal, eu perguntei o que vocês esperavam do canal esse ano e muita gente comentou que queria que eu trouxesse o Barbieri aqui pra gravar. As pessoas não sabem o que falam e o que pedem. Ai, meu Deus do céu. E olha quem tá aqui do meu lado, o Filipe Barbieri, se apresente. Tá ligado que os últimos cinco canais que eu fiz collab, os cinco foram hackeados. Quem? Tô zoando. Nossa, vai embora, não cagava com você. Salve, galera. O Filipe Barbieri na área. E hoje eu vou ensinar uma mágica para o Gui e pra vocês também. Exatamente. Dessa vez que entrará o tutorial não será eu, e sim ele. Então, caso você não seja inscrito no canal dele, se inscreva que será o primeiro link aqui embaixo na descrição. e vai lá porque eu fiz alguns vídeos com ele lá e, no caso, eu ensinei a mágica pra ele lá no canal dele. Então, mágicas bem legais, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, passe lá pra assistir os vídeos. Bom, vamos lá então. Gui, baralho é seu, né? Você que trouxe aqui presente. Isso, por isso não tá completo. Não tem problema. Vou pedir pra você embaralhar as cartas. Embaralhar as cartas. Pode embaralhar. Certo. Da maneira que eu quiser. Do jeito que você quiser. A hora que você estiver satisfeito, você deixa de cima da mesa. Beleza. Eu vou escolher uma carta aqui. Vai ser uma espécie de... Aqui, ó. Tá bem aqui. Uma espécie de previsão. Bem rápido. Certo. Se quiser embaralhar de novo, pode embaralhar. Eu vou virar de costas. Vou pedir pra você escolher uma carta que seja entre A e 10, tá? Não pega as figuras por conta que a gente vai utilizar o valor da carta. Então, a gente precisa sair do A até o 10. O que você quiser. Certo. Essa daqui. Mostra pra câmera. E a hora que tiver mostrado, coloca o lado da minha na mesa. Eu acho que não focou, mas eu resolvo na edição. Do lado da sua, na mesa. Estou de bola. Do lado da minha. Foi. O baralho pode descartar. A gente não vai mais usar ele. Gui, pega seu celular. Tá fácil, hein? Tá. Tá aqui no uso. Abre a calculadora. A gente vai precisar de fazer umas contas aqui. Tô nela. Tá nela? Sim. Digita o valor da sua carta. Feito. Beleza? Faz vezes 2. Vezes 2. E aperta o igual. Foi. Deu o resultado, certo? Certo. Agora aperta mais 2. Adiciona 2. Aperta o igual. Ah. Agora faz... Deixa eu pensar. Vezes 5. Vezes 5. Igual. Igual. E agora faz menos 7. Menos 7. E aperta o igual. Deu o resultado? Deu. Qual o resultado? 83. O quê? 83. 83? É. Cara, isso é bizarro. Por quê? Eu deixei uma carta aqui, no começo da mágica. Uhum. E essa carta é um complemento, ela não é uma previsão. Porque, por exemplo, 83, certo? Aqui a gente tem a sua carta, que é um 8. E aqui a gente tem a minha carta, que é um 3. 83. Caraca, que da hora, ó. O 8 e o 3, não sei se vai focar, mas certinho. Essa mágica você pode fazer de outra forma. Você pode ter do lado do seu 3 aqui, uma previsão, escrito também o número que a pessoa... Que vai dar aqui. Certo. Só que aí você vai ter que forçar essa carta. Então, por exemplo, se eu quero que dê 83, eu já deixo o 3 na mesa. Forço você a escolher o 8 e faço as operações que são. Mais a carta da pessoa, vezes 2. Aí tem que apertar o igual. Não esquece de apertar o igual, senão dá errado. Por exemplo, se eu fizer 8, vezes 2, mais 2, vezes 5, menos 7, tá vendo? Dá 19. Agora, se eu fizer apertando o igual, depois de toda a operação. 8, vezes 2, igual, mais 2, igual, vezes 5, igual, menos 7, igual. 83. Então, toda vez que você fizer essa operação, o primeiro dígito das unidades vai ser a carta da pessoa. E o segundo dígito vai ser o 3. Então, você sempre separa um 3 depois que a pessoa escolher. Recapitulando. A pessoa embaralhou as cartas. O que você tem que fazer? Procurar o primeiro 3 que você achar no baralho. Deixar virado pra baixo na mesa. Pedir pra ela escolher uma carta qualquer numérica. Dá pra ser com figura também? Dá. Só que algumas pessoas não sabem que, por exemplo, o valete vale 11, a dama vale 12, o rei vale 3. Por isso eu falo pra pessoa escolher uma carta numérica. E aí, a carta que ela escolher, ó, o 3, por exemplo. Ela vai fazer as contas aqui. Pode fazer. 3, vezes 2, igual, mais 2, igual, vezes 5, igual. Sempre essa mesma operação, tá? Menos 7. Igual. 33. Aí você mostra que a sua carta que você deixou na mesa era um complemento da carta da pessoa. Ou seja, 33, 83, 90. Eu prefiro fazer essa sem forçar a carta, porque fica muito mais natural. Mas se você quiser, você pode forçar a carta, ela vai fazer. E aí, sabendo a carta dela, você não precisa fazer essas contas complicadas. Fazer uma operação um pouco mais fácil. Fazer uma operação um pouco mais fácil, porque você sabe que vai dar o resultado complementar a que você está na mesa. E aí você pode deixar uma previsão separada com o número escrito. Uma boa mágica pra fazer de improviso. É, total improviso. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Uma mágica bem legal. Eu gostei. Vou adicionar essa mágica aqui na minha rotina, no meu repertório. Espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, acessem o canal dele, que será o primeiro link aqui embaixo na descrição. Se inscrevam lá e comente que você está no canal dele por mim. Que você se inscreveu no canal dele por mim, certo? Então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. Fiquem atentos que terá outro vídeo com ele aqui no canal. E até a próxima.